Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o Kaox Olhos da Isgin. É um creme pra olhos, olha aqui, olha, eu recebi no final do ano passado e comecei a usar no dia 4 de janeiro. Então agora eu já tenho dois meses e uma semana de uso. O preço sugerido desse produto é R$199,00, mas eu já tenho visto bastante promoção. Hoje mesmo postei lá nos meus stories uma promoção, ele tá por R$132,00. Então entre R$130,00 a R$150,00, R$160,00 você encontra aí online, pesquisando. Vale a pena dar uma pesquisada porque acha. Como a Isgin apresenta o produto? Creme pra contorno dos olhos que reduz visivelmente bolsas, clareia a cor das olheiras e suaviza linhas de expressão. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre os ingredientes e vou contar também a minha experiência, o que eu mais percebi usando esse produto. Espero que seja útil pra vocês. Quero começar falando sobre a vitamina K, o óxido de vitamina K, que é o que dá nome ao produto, inclusive, né? É o fitonadione epoxide. Na verdade, a vitamina K, ela é um antiemorrágico, mas é bem diferente você analisar a presença de uma vitamina dentro do seu corpo, aquela vitamina que você ingere através dos alimentos ou suplementos. E outra coisa totalmente diferente é você analisar a ação da vitamina ou de qualquer ingrediente na pele com uso tópico. Então são coisas diferentes, né? Você, quando você espalha um creme com o óxido de vitamina K na sua pele, as células que vão receber aquele ingrediente têm uma recepção totalmente diferente do que dentro do seu organismo. Então você não dá pra comparar uma coisa com a outra, tá? E existem poucos estudos que falam sobre o uso tópico da vitamina K, tanto é que ele não é uma vitamina muito usada. Se você for pesquisar, você vai encontrar pouquíssimos produtos com essa vitamina. Mas eu encontrei um que mostra uma ação antioxidante e anti-inflamatória. O fato é que a Isgene realmente dá um foco à vitamina K, né? Coloca aqui no nome do produto. Mas a nossa sorte é que não tem só vitamina K aqui, tá? Então tem bastante ingrediente interessante, principalmente com a ação antioxidante e anti-inflamatória. E que pode ajudar bastante com o uso contínuo, né? Nesse foco do produto. Porque realmente ele tem um foco em clareamento da pele, em iluminar o olhar, em dar um aspecto de olhar mais descansado. Ele vai ter uma ação hidratante, mas eu considero uma ação hidratante bem leve. Mas tem um ácido hialurônico hidrolisado, ou seja, que vai ter uma capacidade um pouco maior de penetração na pele. E eu senti nos primeiros usos uma certa ardência que é bem comum, que eu sinto bastante em produtos com ácido hialurônico hidrolisado. Mas é coisa de dois, três dias só e aí passa. É um formigamento, na verdade. Não chega a ser uma ardência. Além do ácido hialurônico hidrolisado, também vai ter a glicerina. Ambos são humectantes, ou seja, eles vão captar água para a pele. Também tem um ingrediente famoso, oclusivo, bem interessante, que é a cera microcristalina. Está aqui para formar aquele filme e garantir que a água não se perca. Também tem aqui dois flavonoides, a crisina e esperidin-metil-xalcone. Eles tratam inflamação e estresse oxidativo, ou seja, tem uma ação também antioxidante. Quando a gente fala no estresse oxidativo, a gente está se referindo à ação excessiva de oxidação das células, que libera muitos radicais livres. E são os radicais livres que são os responsáveis pelos sinais de envelhecimento da pele, pela destruição de colágeno, pela produção de manchas. Então, quando a gente tem uma ação antioxidante eficiente e inibe a ação desses radicais livres, a gente está defendendo a nossa pele desses sinais de envelhecimento. Além disso, eles também têm uma ação interessante de defesa da pele contra os danos provocados por radiação. Então, por isso é que é sempre interessante você associar antioxidantes com o protetor solar. Tem mais três antioxidantes aqui. A vitamina E e dois tipos de vitamina C, uma na forma pura e outra derivada. Eu quero fazer uma aplicação aqui na frente de vocês e dizer o que a Isgin recomenda. Olha aqui a embalagem do produto, meu após dois meses e uma semana de uso. Ele está assim, mas ainda tem produto aqui para um mês tranquilo, viu gente? Até porque, quando a gente acha que não tem mais nada, corta a embalagem para você ver a quantidade de produto que fica, né? A Isgin recomenda o tamanho de um grão de arroz. Olha aqui o que eu ponho, ó. Por uso. E realmente é suficiente. Olha aqui, olha. Vocês vão ver que ele tem uma coloração branquinha. Eu divido assim e aí eu passo essa quantidade, um em cada olho, tá? Eu dou foco mesmo para essa região aqui, tá gente? Sobre massagem, uma coisa importante que eu quero falar para vocês. Massagem nessa área dos olhos é o seguinte. Ou você sabe fazer para ela ter um efeito de drenagem e eu sinceramente eu não sei fazer, nunca aprendi. Ou então você simplesmente espalha o produto para que ele forme esse filme homogêneo e aí o que tiver que ser absorvido vai ser absorvido e o que tiver que ficar aqui para fora também vai ficar. E o produto vai agir do mesmo jeito, tá? Então tem gente que acha que para o produto agir necessariamente a gente tem que esfregar, esfregar para ser absorvido. Não. A gente espalha aqui assim, forma aquele filme, você está sentindo, você pode fazer com batidinhas ou então fazer assim. E aí deixa secar porque ele vai agir. Eu não sei se está dando para perceber pelo vídeo, mas ele tem um efeito iluminador imediato. Vocês sabem que aqui no canal eu não uso maquiagem em dias que eu faço resenha de produtos de pele. E algumas vezes em que eu estava fazendo vídeos aqui, eu recebi alguns comentários falando o que eu estava usando na área dos olhos e tal. Porque dá para perceber dependendo da incidência de luz. Porque tem ingredientes aqui que refletem melhor a luz. Então acaba melhorando esse aspecto de iluminado mesmo, sabe? De pele um pouco mais descansada. Esse efeito iluminador que um corretivo dá. A diferença é que o corretivo ele tem uma cobertura, né? De cor. Você vê que você está maquiada. E um produto assim é a sua pele só que iluminada. Então fica mais natural. E dá para ver mesmo, gente, que o foco desse produto, pelos ingredientes e pelo que eu experimentei desse produto, o foco é essa questão da revitalização do olhar mesmo, sabe? De melhorar esse aspecto de ar cansado. Dá para perceber que ele não tem uma ação hidratante potente e não é o foco desse produto. Vou falar para vocês que eu usei esse produto 95% dos dias em que eu usei, eu usei de manhã e à noite. Mas algumas vezes eu precisava passar um hidratante bem potente, bem gordinho à noite, para eu dormir com algo mais pesado, para hidratar um pouco mais, porque eu senti falta disso durante esse tempo. Só que agora, gente, está no verão, um tempo bem úmido, então realmente esse tipo de coisa faz menos falta para mim. Mas se fosse para eu usar aqui no inverno de BH, por exemplo, onde resseca tudo, o ar fica totalmente seco, não seria um produto que eu escolheria para a minha rotina, tá? Nessa época eu preciso de algo mais potente na hidratação. Uma coisa que vale a pena eu comentar nessa resenha também é que eu achei que esse produto tem uma aceitação muito boa pelo público. As pessoas que usam e comentaram comigo, que já usam há bastante tempo, inclusive, gostam bastante, gostam bastante do efeito a longo prazo e acham que vale a pena. Então teve muita gente falando comigo que aprova o produto e que acha que vale a pena fazer esse uso contínuo. No meu caso é o que eu falei, o que eu mais sinto falta mesmo é de uma hidratação mais potente. Seria um produto que eu poderia usar durante o dia para eu ter esse efeito de ar descansado e aí à noite eu revisaria com algum produto mais gordinho que tenha uma ação hidratante mais potente. Resumindo, quero tentar definir aqui o público ideal para esse tipo de produto. Quem busca uma hidratação mais potente, que dê uma firmeza e dá uma melhorada nas linhas, aí eu não acho que ele atende porque ele não é um hidratante potente. Na verdade o foco desse produto é o cuidado antioxidante e aí sim, se você é desse público que quer um cuidado a longo prazo com um antioxidante, aí sim ele é bem interessante, esse coquetel de antioxidantes que está aqui, os flavonoides, aí sim ele pode ser bem legal. E comparando com um produto similar que tem no mercado e que eu já usei, que é o IALUC óleos da La Roche-Posay, eu acho esse produto aqui mais interessante do que o IALUC óleos. Ele é similar, né? São dois hidratantes antioxidantes para a área dos óleos, porém esse da Isdinha aqui, ele tem uma performance melhor. Eu achei, eu já usei o IALUC óleos e achei um hidratante normal também, ele não é potente, mas se você olhar pelo potencial de ação antioxidante, o potencial do Isdinha é maior. Aí você analisa, se você acha que o preço que você encontra aí, R$130 até R$160, vale esse uso contínuo, aí é com você, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você entender o produto. E um beijo para você, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Obrigado.